Veja aqui, possibilidades muito fáceis de fazer, Dó maior Bota a primeira e quinta aqui na mão esquerda, Dó e Sol E aqui você coloca Dó e Sol Olha aqui ó, você pode variar o ritmo aqui ó, por exemplo Tá vendo? Muito fácil aqui, marcando E aqui bota a primeira e quinta Ó, a primeira e quinta aqui ó Aqui eu posso variar as notas dentro da escala Viu aí? Muitas possibilidades, né? Bem interessantes aqui Pablo Chaú, Projeto Música, com simplicidade Inscreva-se no canal Não esquece de deixar aqui abaixo seus comentários Valeu, até mais